Vamos começar por onde a gente paramos. Vamos começar por onde a gente parou. 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 Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Gente, é muito difícil. Vamos começar por onde a gente parou. Vamos ver assim. Vamos começar. Vamos. 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 Por que você não pode me ver de novo? Por que eu ganho, moça? Por que eu ganho, moça? Não ganho de eu ganho nada de nem que eu... Amém. Tem que acertar tudo. Amém. 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 Gente. Na verdade. Vou fazer. Já tenho. Conta. Roblox. Então. Como que. Tá. Meio. Difícil. lá resolveu os negócio lá dos fichinhos lá isso aí é do computador tipo assim né para acertar tudo então é meio difícil aí está aqui para explicar bem eu já fiz e tá aqui ó esse daqui francisquinha 211 e vamos entrar e aí 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 eu já tenho vários amigos eu tenho vários personagens já criados né aí aí eu vou sair e mostrar o outro e aí e aí e aí e aí e aí tem certeza de que deseja ser desconectado? sim então tá eu vou conectar de novo agora eu vou vir aqui ó ó Arthur 2 21 45 66 quando é que tá assim? e aí aí e aí é só desse jeito e aí vocês pesquisando o nome do jogo ó no boa então esse jogo aqui é legalzinho no meio de terror né aí e aí aqui ó peraí personalizar você vai você vai você vai fazer criar o seu personagem no criativo no criativo e aí é a loja o loja que eu tenho várias coisas e aí 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 O jogo que eu mais gosto é o Conde e o jogo de super-heirais. Aqui é um parque, então tá pessoal, eu vou ficando por aqui e quem gostou se inscreva no meu canal, agradeço dele já. Vem se inscreva e clique no joinha por favor e obrigado por assistir. Tchau. Tchau. Tchau.